Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não faça e não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou, ó Deus E você Sinto que sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você E hoje posso ver que for melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de meu pé da faça Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara E na vida de bateria A mentira das palavras doces Liga a mão no teu olhar tão frio A beleza do teu rosto esconde o coração vazio Liga a mão no teu rosto esconde o coração vazio E no brilho de meu pé E no brilho de meu pé Você Sinto que sem maldade fiz o meu papel Não quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acreditou, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer e me lembrar de mim A vida continua E não perdi uma pena falsa Dei amor a quem não merecia E eu pensei que era uma joia no raro e joguei A mentira das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu gosto esconde o coração Brasil